Final de caminho, começo do mar Eu vim de tão longe, sem poder parar Ouvi minha prece, senhora das águas Secai o meu pranto, molhei minha mágoa Ouvi minha prece, senhora das águas Secai o meu pranto, molhei minha mágoa Vagando sozinho, carrego ao luar Um barco de flores, para lhe ofertar Ouvi minha prece, senhora rainha Que eu ouço teu canto, do fundo do mar Se eu ouço teu canto, senhora rainha Ouvi minha prece, do fundo do mar Tua estrela já vem me guiar No mar, com a uma lua clarear Me ponho até os pés a implorar Falei que minha mãe é manjar Final de caminho, começo do mar Eu vim de tão longe, sem poder parar Ouvi minha prece, senhora das águas Secai o meu pranto, molhei minha mágoa Ouvi minha prece, senhora das águas Secai o meu pranto, molhei minha mágoa Vagando sozinho, carrego ao luar Um barco de flores, para lhe ofertar Ouvi minha prece, senhora rainha Que eu ouço teu canto, do fundo do mar Se eu ouço teu canto, senhora rainha Ouvi minha prece, do fundo do mar Tua estrela já vem me guiar No mar, com a uma lua clarear Me ponho até os pés a implorar Falei que minha mãe é manjar Oh,oouai Oh,oo 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 Oh,oo